E o vencedor foi Thierry Santana Ele já ganhou uma vez, não ganhou? O arroba dele da Twitch é o THZera Mandou mensagem às 23h37 Ele mandou o quê? Manda xin sem xinguarde aí pra eu entrar na sua conta E abrir a caixinha, irmão Aí, Kla, vamos ver o inventário do Gui Aí, manos, ele não tem faca Um inventáriozinho assim, pá Tem uma casinha, tem outra casinha Tem um M4, mas é um inventário ok Humilde, não é nada assim Absurdo, agora vai vir uma faquinha Vai vir uma faquinha Vamos Gui, vamos depositar aqui na sua conta Pra abrir uma caixa no valor de 230 dólares Só que a gente não precisa depositar tudo isso Usando o cupom SAULO A gente precisa depositar 165 dólares Porque o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O Te dá 40% de bônus no depósito Então, 165 dólares é o valor exato Pra gente conseguir abrir essa caixa de facas aqui na sua conta Usando o cupom SAULO, você garante os 40% de bônus E ainda participa de sorteios mensais O sorteio mensal do mês de setembro São 10 skins 5 AKs Case Hardened E 5 facas Case Hardened Totalizando um valor de 7 mil reais Para 10 pessoas diferentes Você pode ganhar É só usar o cupom SAULO no CSGO.net E mandar print no formulário que tá aí na descrição Vamos abrir uma caixinha aqui de alguns centavos Só pra desbugar a animação Uma Azimov mini Só pra chumba E vamos, clã Fé em Deus Fé em Deus, Gui Qual faca que você quer, Gui? Fala pra nós aí no chat Fala no chat pra nós qual que você quer Butterfly é safe Eita, pega Então vamos, clã Não quero nem ver Ai, uma faquinha top pro Gui, guys Uh, parou, parou, parou Flip Marble Feige 4218 dólares É o cupom SAULO, irmão SAULO S-A-U-L-L-O 40% de bônus Ai, na conta do inscrito Como é que vai? Vamos pegar aqui essa faquinha, irmão Respeita Flip Marble Feige 400 165 dólares Virou 418 PUNK Dólares E digo mais, velho 11 centavos vira luva Falaram aí, é verdade Aí tem que ter o cu virado pra lua demais, né? 0.14 Não dá Impossível, velho Aprimoramento Nossa, se fosse 7% dava Verificando Não, sai disso Sai disso Nós quer ver a faquinha lá dentro do jogo Provavelmente o Market CSGO Tá com algum probleminha Amanhã Daqui a pouquinho O Gui já vai poder pegar a faquinha dele Daqui a pouquinho Daqui uma horinha 30 minutos Hoje mesmo eu tava com problema na hora de retirar Passou De noite De noite Hoje eu peguei aquela carambite que vocês já viram Então daqui a pouco o Gui retira Então é isso, meu parceiro Parabéns Pela sua faquinha nova Uma Flip Marble Fade Porra Vai dar um grau Ó, o Gui ainda deu até sub aí God, God Tamo junto, Gui O Gico deu sub de presente Eu não tinha visto Desculpa, Gico Brigadão pelo sub de presente O Davi aí também deu sub Tamo junto E daqui a pouquinho A gente vai depositar 100 dólares Na conta de algum de vocês aí No csgo.net Exclamação sorteio Pra participar Fechou? Sorteiozinho de 100 doleta No csgo.net, hein Usando o cupom Saulo Vai pra 140 doleta Dani CX33 Obrigado pelo sub, linda Bora, quem que vai ganhar? Eu quero saber desse chat aí Quem que vai ganhar o sorteiozinho agora? Quem que vai? Já digita aí no chat Pro bot já saber que você tá na live Se você ganhar já vai sair pro cê E boa Digita no chat pra não dar o B.O. Do tá off, tá off, tá off Alan Souza Lanzin Será que o Lanzin tá aí? Pelo menos não digitou nada nessa onda de eu pedir pra digitar A última mensagem que o Lanzin mandou Ele falou Eu ajudaria nos móveis de casa Vou casar mês que vem F móveis Tá foda Ah, ele merecia, né, velho? Ele merecia Repiquem Caduricaria Caduricaria Oi Já até mandou mensagem no chat Rapaziada, lá no Saulo Rifas Tá rolando a rifa dessa Alp Fade Por um mísero real Um real Em um dia já vendemos duas mil rifas, velho A Alp Fade vale Ela é 99% Fade Vale 13 mil reais São 10 mil rifas de um real Ou seja É a mesma coisa que se eu estivesse vendendo a Alp, tá ligado? Eu poderia vender essa Alp por 10 mil reais Poderia Eu preferia ao invés de vender ela Criar a rifa dela Pra ajudar as pessoas aí Então se você quiser O link do Saulo Rifas Tá aí na descrição, fechou? Além dessa Alp Fade Tem várias rifas E eu vou todas Todas as semanas É, eu vou tentar adicionar várias rifas Tudo por um real, velho Eu vou padronizar o site todo A um real Tudo um real Qualquer rifa, um real Independente da skin Quanto mais cara a skin Mais rifas terão Quanto mais barata a skin Menos rifas terão Porém, se você quiser ter muita chance De ganhar Alp Fade Você pode comprar várias rifas Aí o pagamento aqui É via mercado pago, tá? Então você pode pagar por cartão de crédito PIX Ou saldo do mercado pago É bem safe Aí galera Pagamento bem sucedido E vamos lá É só esperar entrar aqui E a gente vai abrir tudo de caixa saldo, irmão Tudo que vier A gente vai retirar Não vamos vender nada Vamos abrir A gente tem grana pra abrir Bastante Vamos abrir de duas em duas Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Dá ali Hum, veio duas USP Nossa, podia ter parado nessa Print String, né? Tá, já veio 18 dólares Não foi muito bom Mas tá bom Boa, né? Veio o M4 Hellfire Que é boa até Paga a caixa Mas a Alp Fever Dream Não paga não Vamos lá Mais duas Ai meu Deus do céu Vem coisa top Pelo amor de Deus Uma Glock E uma USP Mais 16 Dá pra abrir mais uma Fé em Deus, velho Alp Ateris Mano, 8 dólares Será que a gente consegue fazer virar uma faca pro inscrito? 10% Fé Tatião Galinha Infelizmente a gente conseguiu pegar É, infelizmente não, né? Mais de 300 reais a gente pegou aqui pra você agora Vamos pegar o M4 Buskill Vamos pegar o Agente Esse Agente aqui muito louco Vamos pegar a Glock Neonor Vamos pegar a Alp Não deu a Alp A gente pega a MP9 Hydra Eu acho que é melhor Ah, a Algue Momentum É bonita pra caralho essa Algue Essa USP aqui não dá A gente pega uma Desert Eagle Uma Desert Eaglezinha legal Essa Glock aqui não dá A gente pega uma AK Cartel Melhor do que isso aí sem AK Essa Alp podia vir, hein? A Alp Ateris não veio Seria legal se a gente conseguisse alguma outra Alp pra ele A gente já pegou um Agente legal Então não vale a pena pegar o Agente Uma... Ah, P150 Mortos É, depois... Ah, as trades ainda estão bugadas Acho que essa madrugada ainda tá bugada Vai ficar bugada Depois você tenta retirar tudo certinho Mas com certeza Deu 60 e pouco aqui Deve ser uns 70 70 e pouquinhos dólares Que vai vir O valor de tudo isso Vai dar mais de 300 reais com certeza Parabéns Foi sorteio aí God demais Felizmente a gente não deu tanta sorte Igual o último inscrito Deu muita sorte Mas tá bom, homens Ó, parabéns Até que deu ok Você vai ganhar várias skinzinhas legais aí Tamo junto Eu espero que você tenha gostado aí Então é isso, meus lindos Eu vendo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, homens Um beijão do Saulo pra todos vocês